A Lacta está patrocinando o youtuber e lulista Felipe Neto. Pis, ouro branco, sonho de valsa, laca ou diamante negro são um dos muitos produtos produzidos pela Lacta. Felipe Neto foi contratado pela Lacta para ser o garoto propaganda da marca. E como a gente sabe, a função do garoto propaganda é ser o elo entre a empresa anunciante e o consumidor. Resumindo, a Lacta escolheu Felipe Neto porque acredita que ele possa fazer você comprar mais produtos. A Lacta convidou, Felipe Neto aceitou, mas chega a nossa hora como consumidor de escolher se vamos comprar ou não. Eu tenho a minha opinião formada. Eu não quero e nem vou dar moral para Felipe Neto e, portanto, não comprarei nada da Lacta. Por que eu não vou comprar? Porque eu não tenho interesse de fortalecer financeiramente quem não compartilha das minhas convicções. Eu serei uma gota no oceano de milhões de seguidores de Felipe Neto? Serei. Mas uma gota com consciência tranquila de não compactuar com o que ele defende. E se você pensa como eu, de não compactuar com o Felipe Neto e muito menos ajudar a Lacta, compartilha esse vídeo. Tchau.